Meu Deus, parece que nesse vídeo o Bebê-Aranha vai acabar quebrando todos os ossos no GTA V. Então fica no vídeo até o final e deixa o seu joinha. Isso é muito bacana. Eu acabei de começar a fazer uma greve aqui em cima desse caminhão e parece que tem invasores no espaço aéreo. O que é isso? Tem alguém passando dando um rasante por aqui. Quem é que será que tá dando esses rasantes? Ei! Meu Deus! O que será que... O que é isso? Meu Deus, eu vou ter que fazer um resgate. Ai, caramba. Vamos fazer o resgate, vamos fazer o resgate. Bebê-Aranha? Papai, fui eu que caí. Como que você não viu que fui eu que caí? Eu já joguei dentro e tô aqui perto de você, hein? Caraca, filho, como é que você tá? Faz muito tempo que eu não te vejo porque a sua mãe não tá querendo deixar a gente se ver porque eu perdi a guarda. Ih, papai, perdi a guarda. Tem um probleminha bem aqui no meu nariz. Olha aqui. Deixa eu ver. Seu pestinha, você tá muito sem educação, hein? Não pode, não pode. Desrespeitando seu pai, tratando seu pai como se não fosse nada. Tá achando o quê? Que eu sou seu amigo, moleque? Não pode, não pode. Não pode, não pode. Que não pode, o quê? Toma essa. Ai, não, não pode bater no filho. Não pode, não pode. Papai, eu sempre amareço, senhor, bocudo. Entrei nele. Não pode. Falta aqui, garoto. Você não pode ficar aí dentro desse avião, não é perigoso pra você, tá entendendo? Eu posso, porque eu posso fazer o que eu quiser. Não pode nada. Sua mãe tá te educando muito mal, sua mãe. Quer saber, papai? Que isso? Falta aqui, você não tem idade pra dirigir moto. Você não pode em mim, papai. Você não pode. Aqui, olha pra mim. Toma. Não, seu aranjinho. Como é que eu vou jogar ele no chão? Ai, caramba. Não pode ir em mim, papai. Vou jogar a teia nele. Yeah. Quebrei o rosto da perna. Papai, eu quebrei o rosto da perna, papai. Você me machucou. Nossa, eu acabei de ouvir barulho. Isso não é demais. Vai ter que me levar no hospital, papai. Você tá quebrando vários ossos, filho. Quantos ossos você já quebrou? Eu quebrei três. Bosta, entra aí. Vou te levar pro hospital. Você vai quebrar três. Não, não, vou te levar pro hospital. Vou te levar pro hospital. Eu vou te levar pro hospital, por favor. Ai, não, não explode a moto. Não explode a moto. Ai, agora que a moto tá mais chimbita. Não! Eu não pode. Eu tô com três ossos quebrados e meu pai com mil. Tá bom. É coluna. Tá, criança, olha só. Agora é sério. Vem pra minha moto que o papai vai ter que te... Já sei. Vem aqui perto, papai. Vem. Papai, mas não vale carregar bebê. Porque bebê... Eu não sou bebê. Não, papai. Agora eu vou te levar pro hospital pra você aprender o que que é bom. Não adianta atirar, hein? Olha lá, hein? Vamos voar de moto. Não, papai não gosta de voar. Me dá enjoo, papai. Dá enjoo? Dá esse. O papai é especialista em voar de moto. Uhul. Não vai vomitar em mim, não, garota maluco. Não, não, não. Ele tá vomitando na minha cara. Ah, não tô vendo nada. Ah, eu vou bater essa moto. Ai, caraca. Papai, eu não posso quebrar mais nós, papai. Cuidado, cuidado. Se você continuar vomitando na minha cabeça, eu vou acabar batendo. Segura. Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Filho, você quebrou um monte de osso agora. É o quê? É o brilho pra... Calma, eu vou fazer uma massagem cardiovascular pra ver se tu melhora a criança. Ai, meu Deus, que pecado. Eu não sabia que isso ia fazer tanto dodói assim. Ah, ah, hã? Não, ele tá tendo um ataque epilético. Não, por favor, alguém me ajuda, ambulância. Ai, caraca. A criança tá maluca. Já sei, melhor eu carregar ele. Eu vou tentar te levar pro hospital, vai ficar tudo bem. Me leva, me leva, me leva, me leva. Isso, papai, me leva de trem. Não, papai. Você me soltou, eu quebrei mais ossos. Desculpa. Ai, caraca, isso tá mais difícil do que eu pensava. Faz muito tempo que eu não sou pai. Ai, me dá licença. Não, me dá esse carro. Por isso que perdeu a guarda. Filho. Papai. Ai, vambora, vambora, vambora. Ai, caraca, meu Deus, filho. Eu vou te carregar e vou te levar pra hospital agora de verdade, tá? Ai, vai rápido, papai. Eu preciso logo segurar. Ai, não quebrou meu osso. Eu não vou fazer, não. Cuidado, não quebra o osso. Ai. Ai, papai, eu quebrou mais um osso da minha batela. Para de quebrar osso, praga. Ai, mas eu me escolho, eu vou ser. Droga. Estamos chegando, estamos chegando. Cuidado, papai, você pode... Ai, papai, você tá me machucando toda. Ai, filho, eu não sei cuidar de criança, que sabe eu desisto, eu desisto. Eu vou fugir. Não, não, eu tô aqui no médico, eu tô aqui no médico. Papai, volta aqui. Não, 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 não. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Criança chata, eu não aguento mais ouvir essa voz irritante no meu ouvido. Volta aqui, volta aqui. Ah. Eu vou te seguir até onde você estiver, papai. Aonde você estiver, eu vou estar lá. Vem, sobe. Ah, não, 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 papai, não. Aqui. Sabe aqui, sabe. Deixa eu subir. Ah. Eu desisto, eu não vou ser mais um filho. Sabe aqui, sabe. Papai, eu sou benção agora. Deixa eu subir, deixa eu subir. Não me derruba, não me... Ah. Quer saber? Vou morar com as pessoas que tem aqui perto. Ah. Ah, meu filho ficou chateado. Eu não queria causar transtorno com ele. Pessoal, deixa o joinha pro bebê aranha ficar melhor. Tia, quer ser minha mãe? Tia. Deixa eu ver. Tia, quer ser minha mãe? Nossa, ele tá pedindo pra essa mulher ser a mãe dele. Tia, quer ser minha mãe? Tia, quer ser minha mãe? Ela não quer? Ninguém quer ter um filho tão chato quanto isso. Ah, Tia. Já sei, vou quebrar mais um osso. Não, Tia, não, Tia. Tia. Eu tô com o carro. Tia. Ah. Toma, bebê aranha. Mais as minhas quebradas. Não, 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 não. Para com isso, para com isso, para com isso. Eu não vou parar. Ah, minha cabeça. É pra você aprender, bebê homem-aranha. Aqui, ó. Ah. Ai, caramba. Parece que ele está todo quebradiço. Meu Deus. Volta aqui. Meu Deus, eu vou pra minha casa. Minha nova casa. Sai daqui, papai. Ah, não. Não, papai, não quebra mais osso, não. Ah. Agora foi. Ah, pronto, vou ficar deitado nesse colchão. Agora isso aí é tudo pra você aprender, bebê aranha. Que você, desrespeitando seu pai, você vai acabar sempre quebrando todos os seus ossos e se dando muito mal. Ah. Agora pede desculpa por tudo de errado que você tem feito. Papai, desculpa. Vai cuspir na minha cara de novo? Não. Vai respeitar o pai? Vou. Tá bom, filho. Papai te ama, tá? Tá, mas o seu amor não cura meus ossos, papai. Não, mas você é um super-herói. Seus ossos vão se recuperar. Aham. É verdade, não tô sentindo nada. Foi o melhor de Deus. Você gostou? Adorei, papai. Então agora você vai ver o que é bom. Só pra finalizar o nosso aprendizado de... Meu Deus. Ah. 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 Toma. O que você tá fazendo, garoto? Eu não sei, papai. Vou te jogar lá de cima. Já era. Prontinho. Agora esse moleque vai quebrar vários ossos e vai ficar bem demais. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.